Você é desesperado Eu te vi a ter desesperado A cada vez que nem é Dessa coisa que mete medo Pela sua beleza Pela sua vida Diz, eu tenho a certeza Certeza, surpresa Você é a razão Só é quente Tem sentido Me liberta Senhora E agora Me diga o teu Senhora Certeza 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 Amém. 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 Amém.